De ritmato, de plerto, de meto, de eletopique, da leção, esse lapô, Geme de loucura e de torpor, já é madrugada, acorda, 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 Mata-me de rir, fala-me de amor, sonhos, emoções, sede longe, sede cor, Geme de prazer e de pavor, já é madrugada, acorda, 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 Vem molhar meu corpo, vou te consolar, vem molhar, tumore, dançar, dorme, pá, Vem moleque me dizer onde é que está, tão soleta, prazer, quem me enfeitiçou, O mar me arrebatou, tuas le parfum de la cachaça e de suor, Geme de preguiça e de calor, já é madrugada, acorda, 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 Vem moleque me dizer onde é que está, tão soleta, prazer, quem me enfeitiçou, O mar me arrebatou, sou le parfum de la cachaça e de suor, Geme de preguiça e de calor Já é madrugada Geme de preguiça